salve pessoal hoje eu vou ensinar vocês como trocar o óleo da sua moto você vai precisar de um potinho desse para colocar o óleo funil uma chave 12 13 isso aí vai de cada moto um óleo e um paninho para você limpar a mão então primeiro você pega esse recipiente aqui e já coloca debaixo da moto pega a chave 12 13 depois que o ambiente você pode vir aqui com a mão soltei agora deixa o óleo vazar aqui depois que vazou tudo o óleo você volta ele para o lugar dá uma apertadinha não aperta muito senão você espana o parafuso ó firmou a mão pronto tá bom agora nós vamos colocar o óleo novo agora você vai pegar e abrir esse local aqui cuidado para não pegar areia eu costumo deixar ele aqui paradinho aí pega o funil e coloca lá aí depois do óleo aberto você vai colocar o óleo e agora é só tirar colocar o pezinho aqui e aí e aí e aí você fechou tá pronto e aí e aí e aí e aí